Oi, galera, KidsFans! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer um desafio incrível entre casais. É isso aí, tinha tempo que a gente não fazia circuito, dessa vez vai ser entre casais, né, rapaz? Isso aí, nós temos aqui o casal FF. Vote lá, gente. E temos aqui o casal... Reboteté. Reboteté. Rebeteté. E temos o casal... FF. Temos o casal preferido de vocês, Ralf. Ralf. Uuuuh. Então já deixa o like aí embaixo com a nossa meta, rapaz. A nossa meta é 90 mil likes, porque tinha bastante tempo que a gente não fazia circuito, circuito exige muito fôlego, muita estratégia. Então, galera, deixa muito like. Não esqueçam de bater a nossa meta se vocês querem mais circuitos aqui no KidsFans. E também se inscreve no canal para ser o quê, gente? O KidsFans de carteirinha. É isso aí. E se você quer assistir... Se prepare... E vamos nessa! Uhul. Anteriormente, galera, nós tiramos o quê? Zero em um pra ver quem ia começar. E quem vai começar sou eu. A nossa equipe. A Rafa vai começar. Depois da Rafa vem o Fábio. Depois do Fábio. Fernandinha. Ué, não era você que ia começar? Não, já que as meninas do começo, você vai começar lá também. Não, eu prefiro você, que é o Fé. Não é o Fábio. Não é o Fábio. Crise no relacionamento. Não é o Fábio. Crise nada. Fábio vai começar, depois é a Stephanie. Felipe. Fernandinha. Não, é Fernandinha. Rebou pra finalizar. Vamos começar mais antes? Vamos fazer uma simulaçãozinha? Vamos fazer uma simulação rapidinha pra vocês entenderem como vai funcionar. Vamos lá. O desafio começa aqui nessa linha e nós vamos ter que correr e pular com uma perna só aqui direto, ó. Sem encostar nesses negócios aqui. Sem encostar na barreira, tem que voltar pro início. Nós vamos chegar aqui e vamos pegar três discos. Nós vamos ter que acertar um deles dentro dessa bolota vermelha aqui. Ele tem que parar aqui dentro. Pode ser por aqui, por ali, mas tem que parar. Se não parar dentro, a gente vai ficar tentando até acertar. Acertando, a gente corre. A gente corre. E aí nós temos que fazer o gol com o pé sem acertar em nenhum dos cones. Ó, tem que passar pelo lado ou por cima. Se voltar e bater no cone e derrubar o cone, não vale. Vai ter que voltar e até acertar sem derrubar o cone. Passando pelos cones, nós vamos para o jogo das bolinhas. Vocês têm que correr. Nós temos que acertar qualquer dessas bolinhas, tanto as amarelas quanto as rosas, dentro daquele balde. Tem que ter bastante concentração pra conseguir acertar. São quantas? Só uma bolinha pra liberar o próximo desafio, que é a bolinha de ping-pong, um dos mais difíceis desse jogo. Acertando aquelas bolinhas rosas ou amarelas, vocês vão pegar um pote com várias bolinhas aqui, ó. E nós temos que acertar dentro do cone. Ela tem que ficar aqui dentro. Só uma basta pra passar para a próxima fase, que é a fase do basquete. Bora! Aqui no basquete vão ter duas bolas. Uma aqui embaixo. As duas vão estar aqui embaixo, na verdade, né, galera? E você tem que acertar ali, ó. Na cesta, até fazer uma cesta só, que aí você libera a piscina. Uma parte bem complexa também, gente. Quando você libera a piscina, você tem que colocar o óculos obrigatoriamente, pular e pegar um peso que tem lá embaixo. Ele pega embaixo. Depois disso, vocês podem tirar o óculos. A pessoa pode tirar o óculos. Vai pegar uma bolinha, que está aqui parada no cone. Tem que fazer o gol no Serginho. É muito longo, muito difícil. Por isso que esse é um dos circuitos mais difíceis de todos os tempos. E ainda não acabou, galera. Você fez o gol no Serginho. Você tem que pegar o capacete, que está aqui com o pote. Prender ele na cabeça, obrigatoriamente. E com ele na cabeça, sem colocar a mão, você tem que encher esse pote até a linha vermelha. Depois que você tiver enchido o pote até a linha vermelha, você sai correndo, sem capacete ou com capacete, tanto faz, e tira esse brinquedinho laranja do vidro e para o tempo. Então vamos, chega de papo. Vamos começar valendo. É a vez da Rafa. Boa sorte, amor! Galera, então agora é minha vez. Torçam por mim e vamos lá. No três, hein? Um, dois, três. Vai, Rafa! Vai, boa, amor! Boa! Fora, fora! Joga o outro já, jogou! Foi, 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 foi! Está dentro, está dentro! É agora! Vai, vai, vai! Tem que fazer o gol, tem que fazer o gol! Sem cortar o esponho. Calma, calma, devagar, devagar. Calma, mira, mira. Tem que ser por aqui assim, amor. Foi, 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 foi! Tem que entrar com bolinha, bolinha, bolinha! Pega, amor! Vai, vai, vai! Tem que acertar aqui, tem que acertar aqui! Errou, errou, errou! Quase, vai, concentra, concentra! Acertou! Vai, amor! Para cá, pão bolinha de ping-pong! Para cá, pão bolinha de ping-pong! Vai, 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 rápido! Calma, concentra de novo! Aí! Foi, 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 foi! Rola de basquete agora! Já foi, já foi! Foi, 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 foi! Pega o peso, rápido! Calma! Eu tenho que me toque na cara, não é essa! Vai, 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 rapa! Botou co... Com a orelha! Vamos! Vamos! Ai, meu Deus, da câmera! Tira o peso e traz pra cá! Eu vou afogar! Vai, amor! Vem, amor! Eu quero ir! Pode colocar aqui! Calma, calma, calma! Vem! Esse desafio é muito infano! Muito infano! Nada, nada! Pode ser aqui, pode ser aqui! Ela tá se afogando! Vamos que eu não posso te ajudar! Vai, Rafa! Vai, amor! Conseguiu, conseguiu! Rafa, arrasou! Pega a bola, pega a bola e vai! Pega a bola e vai! Faz o gol! Faz o gol do Serzinho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Eu senti agora! Pega de novo! Pega de novo! Vem mais pra aqui, vem mais pra cá! Vem, vem! Vai, amor! Vai! Joga! Engana ele! Usa a ginga! Usa a ginga! Usa a ginga! É! Boa, boa! Vai, Rafa! Vai, Rafa! Palde, palde! Caralho! Caralho! Capacete, capacete! Vem, irmão! Vem, palde! Eu me vejo! Toma, capacete! Vai, toma, toma! Calma! Eu preciso sair da piscina! Não precisa! Não precisa, Rafa! Não precisa! Não precisa! Não precisa sair, irmão! Agora eu tô saindo! O tempo tá rolando, hein! O tempo tá rolando, hein! Vai, vai! Agora mergulha! De novo! Mergulhar pra encher o balde! Ai, gente! Vai, amor! Vai! Isso! Calma! Isso! Sai cabeça em pé! Tá com muita água! Calma! Equilibra! Está entorrando tudo! Equilibra! Equilibra com cuidado, calma! Não vai, irmão! Cuidado! Ah, errou! Errou tudo! Errou tudo! Vai de novo, irmão! De novo, errou tudo! Vai! Rápido, irmão! Vai, vai! Vem de novo! Sim, você quer ajudar! Eu não posso encostar! Meu Deus! Não posso encostar! Rafa, calcula! Calcula, Rafa! Calcula! Calma! Ainda não! Aí, aí, vai! Assim, assim tá bom! Vai um pouquinho pra cá, pra cá, pra cá! Aí, aí! Vai de novo! Vai, vai, vai! Vira de novo! Mais pra cá, mais pra cá! Pra cá, pra cá, pra cá! Vai, vai, vai! Tem que ter mais um, tem que ter mais um, mais um pra ele! Rapidinho, 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 rápido! Não, foi, não foi! Só pra eu pegar, pra colocar não! Isso! Foi, 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 foi! Foi, foi, foi! Vai, Rafa, vai, Rafa! Vai, Rafa! O tempo! O tempo! O tempo! O tempo! Parou! Boa, amor! Boa! Como foi meu tempo? 3 minutos e 44 minutos! Boa, amor! Bate aí! Muito bom! Gente, achei super difícil! Quando eu pensava que ia acabar, não acabava! Mas eu, eu fui bem, eu fui bem! Isso aí, galera! Vamos pro próximo, ok? Será o próximo? Tá bom! Tá bom! Galera, meu tempo foi 3 minutos e 44 minutos! Agora é a vez do Fábio! Vamos ver se ele vai demorar mais ou vai fazer mais rápido! Comenta aí se você acha que ele vai ser mais rápido ou vai ser mais demorado! 1, 2, 3! Parou! Opa! Derrubou, tem que voltar! Volta, volta! Tem que ficar correndo, hein! Vai, vai! Tem que ficar correndo, hein! Vai! Foi! Já foi, já foi! Vai, 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 vai! Acerta! Acerta! Acertou! Foi, foi, foi! Tem que acertar a bolinha agora! Que isso! Já! E a compra é muito boa! Esse é o momento que ele vai demorar mais! Eita! Acertou! Já foi, já foi! Que isso! Que isso! Muito rápido! Errou a primeira! Acertou, acertou! Tem que colocar o óculos! Colocou! Colocou! Pulou! Cadê o negócio? Ele pegou? Tem que pegar! Pegar! Volta aqui, amor! Vamos, Fábio! Vai, Fábio! Você tem? Já foi, já foi! A bolinha, posso pegar? Não, ele tem que passar! Tem que fazer o gol! Sérginho tá defendendo lá! Sim! O tempo está passando! Tô sentindo que agora o tempo vai passar! Pra fora! Defende! Foi, foi, foi! Foi, foi! Pegou! Vai! Vai, Fábio! Tem que colocar o capacete! Tem que colocar o capacete! Fechou o capacete! Fechou a cabeça! Vai! Vai cair, amor! Bota debaixo do queixo! Fechou, fechou! Vai, vai, vai! Foi, foi, foi! Pegou! Fechou, fez! Vai, gasta! Vai cair a água! A Fernanda não pode encostar! Não pode encostar! Isso, amor! Vai! Vai! Abaixa a cabeça! Abaixa! Chega mais pra trás! Não pode encostar! Não pode encostar! Mais pra trás! Mais pra trás! Mais pra frente! Abaixa a cabeça! Mais pra trás! Mais pra trás! Tá bom ou tá ruim? Não, tá muito ruim! Vai! Tô passando aí pra mão! Vira a cabeça! Amor! Vira a cabeça de lado, que é melhor! Sem as mãos! Sem as mãos! Vai! Mais pra trás! Eita, eles são mais difíceis! Vai, vira, vira! Mais pra trás, amor! Mais pra trás! Ai, meu Deus! Você não sabe explicar, então! Explica, amor! O que eu faço? Abaixa a cabeça! Mais pra frente, um pouquinho! Isso, isso! Aí, aí! Pega abaixo! A mão não pode! A mão não pode! Foi! 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 Não precisa tirar! Tira! Pegou! Foi! 2,40! 2,40! Fez quase um minuto a diferença do meu, né? Quando eu fizer, tu vai ver como é difícil de ficar! Foi um ótimo tempo, foi um ótimo tempo! Foi! Muito bem! Foi muito bem! Foi muito bem! O mais difícil, eu fiz o mais fácil, eu errava o da bola de fazer o gol! Gente, o tempo do Fabio foi 2,40, então ele foi melhor do que eu, mas ainda tem o tempo do Luiz, né? Que a gente vai somar, então vamos ver agora quanto tempo a Stephanie vai fazer! Vamos lá, Stephanie! É 1, é 2, é 3, vai! Foi! Já correi! Tá indo bem! Saiu, saiu! Foi? Valeu, valeu, valeu! Eita, eita! Foi, 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 foi! Foi, foi, foi! Foi, foi, foi! Aqui, aqui, vem aqui, vem aqui! Stephanie tá indo bem, ela tá indo bem, hein? Vai, Stephanie! Vai, Stephanie! Eita, quase! Quase! Vamos, TK! Vamos, TK! Vamos, TK! Vamos, TK! Vamos, TK! Foi, foi, foi! Brasil! Tem que acertar a bolinha de ping pong, é bem difícil mesmo! Calma! Calma! Vamos Gorgia, vamos Gorgia! Foi, foi, foi! Foi, 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 foi... Errou a primeira! Errou a segunda! Vai, 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 vai! Que isso? Errou, errou! Vamos Stephanie! Vamos Stephanie! Boa, acertou! O último órgão, mergulha! Mergulha, 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 mergulha! O Serginho já está te esperando, não é não, Serginho? Isso aí, gente! Pegou, pegou! Vai, vai, Serginho! Põe aqui mesmo! Põe aqui mesmo! Põe aqui mesmo! Pode ser do lado! Põe aqui! Põe aqui! Boa, Serginho! Pega a bolinha! Pega a bolinha! Ela tem que pegar! Pega e faz o gol! Pega e faz o gol! Pega e faz o gol! Não! Pega e faz o gol! Pega lá, Serginho! Boa, Serginho! Chega mais perto! Chega mais perto! Chega mais perto! Chega mais perto! Chega mais perto aqui, ó! Pega lá, Serginho! Pega lá, Serginho! Pega lá! Engana ele! Engana ele! Calma! Fora, fora, fora! Ai, por favor! Eita! Gente, está tendo! Mais perto! Não me ajuda perto! Meu Deus! Meu Deus! Pular é bom! Não pode pular! Não pode pular! Pelo Deus! Boa, garota! Boa, garota! Gol! Foi, foi, foi! Vai, vai, vai! Capacete! Capacete! Capacete na Stephanie! Capacete! Oh! Pode pegar! Pode pegar! Toma, põe! É aqui mesmo! Ao contrário! Ao contrário! Tempo está passando! Tempo está passando! Tempo está passando! Eita! Essa é uma parte muito crítica do vídeo! Muito difícil! Encheu! Vem, vem! Não pode colocar com a mão! Agora solta! Tem que ser sem a mão! Calma! Espera! Vai! Está indo bem! Está indo muito bem! Está indo bem! Continua! 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 Isso! Perfeito! Mais! Continua! Vai! Está rindo mesmo? Ela está rindo! 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 Ela deu ataque de riso! Ela deu ataque de riso! Calma! Calma! Vai! Isso! Vai! Está quase! Vai! Enche mais! Não fala nada! Vai! Você tem que parar de rir primeiro! Vai! dostęp... Vai! Para vire! Enquanto você fica rindo, vai falar... Ele está rindo! Vai, vai, Stefanie! Vai, Stefanie! Vai, Stefanie, que você consegue! Ele não falou nada! Vai, Stefanie! Esse agulador táIntoâara! Vai, Stefanie! Vai,정을, chega pelos r hugo do r bago do caça! Você está rindo, Stefanie! Ajuda, ajuda! Você está rindo! Não desiste! Vaiícia! Ajeita, ajeita! Tá torto, tá torto, tá torto, tá torto? Não, vem, vem, vem cá. Vai, vai. Mais pra frente, mais pra frente. Aí, abaixo da cabeça. Vai pro lado esquerdo. Mais pra esquerdo, esquerdo, esquerdo. Esquerdo é o outro. Vai, mais pra trás, mais pra trás. Por lado, por lado. Vai, vai, vai. Foi, foi, foi. Vai! Vai! Parou o tempo. 4 minutos e 19 segundos. Eita. Caraca aí, tu tava na hora do gol, tava com 1h40, tu começou a rir, cara. A sua dupla desistiu de você no meio. Ela começou muito bem. A Stephanie encheu metade do poste no primeiro gole, né? E depois você começou a rir. Galera, agora é a minha vez. Enquanto a discussão continua aqui, é a minha vez. Vamos lá, eu quero fazer um bom tempo. Vamos lá, vou começar aqui. A Rafa vai me ajudar muito. Quando puder, estou preparada. 1, 2, 3, valendo. Vai amor, vai amor. Isso, muito bem, muito bem. Isso, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Isso, vai, vai, vai. Isso, vai amor, vai, vai. Isso, amor, vai. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Meu Deus. Gente, eu não sei nem o que eu faço. Você anda muito rápido. Eu não sei nem o que eu faço. Eu não sei nem o que eu faço. Vai, Felipe. Vai, mergulha, 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 mergulha. Vai amor, vai amor, vai amor. Errei, está de barrigada. Vai amor, pegou. Pegou. Vai, vai. Vem, vem, vem no gol. Vem no gol. Vai, vamos certinho. Vamos certinho. Vamos certinho. Liga a sua garrafa aí. Vai amor, vai amor, vai amor, vai amor. Eu vou. Vai amor. Vai, 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 vai. Vai, vai. Coloca, coloca na cabeça. Prende, prende. Mergulha, 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 mergulha. Mergulha. Boa, boa. Vem, vem com cautela. Ela pode segurar. Vem com cautela, vem com cautela. Vira de ladinho, vira de ladinho. Vira. Vai, 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 vai. Mais pro outro lado. Isso, vai. Vai pra frente, vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente, vai pra frente. Assim mesmo. Isso, assim, assim. Assim, assim, assim. Assim, 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 assim. Assim, 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 assim. Assim, assim, assim. Vai, Felipe! Um de 18. Vai! Vai! Vá lá, garoto! Que isso, gente? Vamos lá. Eita! 1 minuto e 18, galera. Eu dei muita vida. Foi um bom tempo. E agora? É a vez do recorde da Fernanda. Gente, foi muito difícil, mas deu certo. Galera, agora é a vez da Fernandinha. Vamos lá. Espero que o nosso goleiro esteja no lugar. Vamos lá, gente, Fernandinha! 3, 2, 1, valendo! Vai, um pé só! Boa! Mais fraco, mais fraco que o chão. Vai, vai! Chuta, vai! Chuta, chuta! Tem que fazer o gol, tem que fazer o gol. Vai, outra! Ajeita! Aqui no cantinho. Pra fora, pra fora! Meu filho! Tem que chutar dela. É! Vai, vai, vai! Joga com a bola aqui dentro! Boa! Boa! Tá indo muito bem! Tá indo muito bem! Quase! Não valeu! Bateu uma na mão! Vai, Fernanda! Vai, Fernanda! Vai, vai, vai! Foi! Ping pong! Ping pong! Tá indo muito bem! Vai, Fernanda! Vai, Fernanda! Quase! Vai, Fernanda! Vai, Fernanda! Não desiste, Fernanda! Vai! Não desiste, não desiste! Vai! Acertou, acertou! É o basquete! Basquete, vai! Tem que fazer a cesta! Tem que fazer! Vai, amor! Aqui com o oco! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, amor! Pula, pula, pula! Vai, Fernanda, vai! Pega o peso! Pegou já! Pegou? Pegou? Vem, vem! Vamos, amor! Sobe, sobe, sobe! Vem, vamos! Já foi, já foi, já foi! Vai! Pega a bola! Chega perto do gol! A bola, a bola, a bola! Chega perto do gol! Vai, vai! Tem que fazer o gol! Chega perto! Chega perto! Chega perto! Que isso, mais? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Boa, Serginho! Boa, garoto! Boa, amor! Boa, Serginho! Vai, amor! Vai, amor! Vai, vai! Gol, gol, gol! Vai, vai! Vai, Fernanda! Pegou! Já foi, já fez o gol! Agora é a parte do capacete, que é uma parte bem difícil! Serginho tá agarrando pra caraca! É mesmo, Serginho tá agarrando muito, né? É assim? Isso, fecha! Tá ao contrário, tá ao contrário! Tá ao contrário, tá ao contrário! Agora sim, tá certo! Agora foi! Como é que eu faz isso? Aí, amor, aí, aí! Cadê? Isso aí mesmo, encaixa, amor! Cadê? As duas coisas na sua mão, amor! Isso, isso! Foi! Vai, vai! Mergulha! Pegou a água, pegou! Vem, amor, vem! Vem, olha o pote aqui! Não, pode encostar no pote! Não, pode encostar no pote! Aí! Vai, vira! Vira! Vira, vira! Pra trás, pra trás! Aí, vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, Fernanda! Vai, Fernanda! Aí! Boa, boa! Tá quase! Pra trás, pra trás! Vai, vai! De novo, de novo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Pegou! Vai, vai! Pra trás, pra trás! Aí! Isso! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pegou! Parou o tempo! 3 e 5! 3 e 5! 3 e 5! E aí, Fernanda, o que você achou? Muito difícil! Muito difícil? Muito difícil! Qual foi a pior parte? Eu tô muito cansada! É da piscina! Porque cansa muito! Cansa muito, né? Aí você vai fazer essa e você já tá cansado! Sim! Ai! Agora é a vez do rebô, galera! Vamos ver como ele vai se sair! É 1, é 2, é 3, vai! Vai, rebô! Vai, Gordinho! Vai, Gordinho! Vai, vai logo! É o disco, hein! Foi! 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 Tem que fazer o gol! Faz o gol! Devagar, Gordinho! Devagar! Já foi! Já foi! Bolinha! Bolinha! Tem que acertar a bolinha! Tem que ser devagar! Vai! Já foi! Já foi! Muito rápido! Tá muito rápido! Devagar! Menos força! Eita! Menos força! Quase! Quase! Acertou! Foi! Vai! 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 Tem que fazer a 6! Tem que fazer a 6! Errou a primeira! Errou a primeira! Errou a segunda! Meu Deus! Errou a terceira! Caiu no chão! Caiu! Caiu! Na piscina! É isso! Ele tem que concentrar! Acertou! Pegou o óculos! Tem que colocar o óculos! Tem que colocar o óculos! Tem que colocar o óculos! Pular para pegar o peso! Vai! Vai! Já pegou! Bola! 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 Ele tá dando a vida! Tem que fazer o gol! Defende! Defende! Defende, Serginho! Defende que ele está no tempo! Vai! Vai! Joga! É o capacete do mal! É o capacete! Tem que colocar o capacete! Tem que fechar o capacete! Fecha! 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 Fecha o capacete! Fecha o capacete! Fechou! 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 Ele tá cansado! Ele já tá cansado! Vai! Vai! De lado! De lado! Não! Você não está de lado! Isso aí! Vai! Vai! Isso aí! Vai! Vai! Pra frente! Pra frente! Vai um pouquinho só! Não! Vai mais pra trás! Vai! Pra cá! Não pode apostar nele! Não pode! Vai mais! Vai mais pra trás um pouquinho! Mais pra trás! Mais pra trás! Pra trás! Poxa! Vai mais de novo! Tem que pegar mais água! Tem que pegar mais água! Mais água! Boa! Pegou mais água! Calma! Concenta! Já foi metade do pote! Pra trás! Tá indo bem! Tá indo bem! Tá quase, tá quase. Tá quase, tá quase. Foi, foi, foi. Não foi, não foi, não foi. Foi, foi, foi. Vai parar o tempo, vai parar. Vai parar. Parou. 2 minutos e 14. 2 minutos e 14. Caraca, hein, rebô. Foi o segundo melhor tempo. Foi o maior tempo. E galera, quem foi o casal vencedor? Alipe! Só porque eles são do Kids Fun, eles ganharam mais uma vez. Não, 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 não. Mereceram, mereceram. A sopa dos nossos tempos deu menor do que a de todos os casais. Dessa vez não teve nenhum roubo do Felipe nem do rebô. Eles ganharam honestamente, mas lá outra vez quem ganhou foi a gente. Porém, como ele está, né? Galera, então se vocês quiserem mais circuitos assim, mais desafios, comentem aqui embaixo, deixa muito like, não esquece de bater a nossa meta. É isso aí, bate a meta e like você aí embaixo, se inscreve também. Serginho, tem um Kids Fun de Carteirinho? Claro que eu sou, gente. É isso aí, Serginho. E se inscreve no meu canal lá, Serginho Zava. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!